Falando de moda aqui na Louvre e trazendo a nova coleção que vem chegando, Primavera-Verão 2024. Exatamente, agora nós estamos assim, saindo do outono-inverno e entrando no verão 24 já, com muitas novidades. A coleção vem linda e a Louvre com muitas novidades, inclusive marcas novas chegando. Exatamente, a Louvre é multimarcas, trabalhamos com muitas marcas, todas escolhidas a dedo, mas agora nós ganhamos uma outra marca, a Soak, uma marca tão bonita, tão elegante, tão sofisticada, que tem moda casual, moda mais chique, tem casa e tem bijuterias. Coleção maravilhosa, eu estou vendo aqui do nosso lado peças em linho, que além de trazer, bom, eu acho lindíssimo, né, essa coleção toda em linho, eu estou vendo que vem aí uns tons de azul, muito bonito, uns tons de cru, e o linho, além de ser um tecido super fresquinho, é muito sofisticado. É, o linho, ele é muito gostoso, ele é fresco, ele é adequado para a nossa região, aqui no Ribeirão Preto, os tecidos naturais estão voltando com muita força. E agora, né, Lelinha, a gente tanto tem o linho natural, por exemplo, essa camisa, que é muito bem acabada, muito bem estruturada, tanto a gente tem ela no cru, como também a coleção fez no branco, que é muito bonito, observe que já é outro modelo, são diversos modelos. E aí o linho também veio nos coloridos. Veja bem, os coloridos são muito bonitos também, havendo uma variedade grande, vestidos, camisas, calças, saias e blusas, então a coleção é muito bonita e ela atende a muitos gostos. E nós temos essas caftas, é cafta, que chama, bom, aqui é um vestido, e aqui é um vestido tipo cafta. É, chama, na verdade chama-se caftan, né, esse aqui é aquele estilo bem amplo, sempre feito no tamanho único, mas ele tem modelos diferentes, tem estampas diferentes, e é muito gostoso, muito agradável, o tecido dele é uma tricoline gostosa também, que não amassa, e observe você, Lelinha, tem estampas diferentes e o próprio modelo, esse é um decote V e esse já é um decote canoa. Então são peças em tamanho único, que agradam a todos os estilos, a todas as idades, a todas as mulheres. E a Souk agora, aqui na Louvre, agregando mais uma marca muito linda e muito sofisticada, sempre para melhor atender você. Nosso cliente de toda a região e de Ribeirão Preto, e tudo isso verão 24, você já vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. E a Souk agora, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.